Música Um pouquinho mais o dedo de Deus na hora que a gente chegou Agora tá escondido ali no meio das nuvens É, olha agora como é que fechou completamente Não dá pra ver nada Música 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 Bom dia gente Depois de um dia de chuva Depois que a gente chegou do parque só fez chover Hoje o dia amanheceu Lindão lá fora Não dá pra ver pela janela não, mas depois vocês vão ver A gente até pensou em ir no parque hoje Porém ontem choveu tanto Tanto Que vai tá lama pura eu acho, não vai ter jeito Então a gente vai aproveitar pra Passear Dar uma andada na cidade E vambora Música E chegamos Ao Mirante Vista Soberba Tava dando pra ver um pouquinho mais o dedo de Deus Na hora que a gente chegou Agora tá escondido ali no meio das nuvens E aqui embaixo Dá pra ver até o oceano Dá pra ver o Rio de Janeiro direitinho Porém tá repleto De nuvens Teve uma vez que eu vim com o Rafa Que deu pra ver Perfeitamente O oceano não né A Baía de Guanabara Não, lá pra trás Se tiver com uma vista muito aberta A gente chegou a ver o oceano Da outra vez que a gente veio Mas agora Não dá pra ver Porém Quando a gente chegou O dedo de Deus Seu perfeito Agora deu uma escondida É onde tava melhor E o Mirante da Soberba Vista Soberba Ele fica aqui na estrada Basicamente Na entrada de Terezópolis Mas o Waze vai ajudar vocês Ou o Google Maps A chegar aqui sem problema É na subida de Magé Quando você vem por trás Subindo a serra Que é o de Terezópolis Você entra por aqui É Bem bonito Vale a pena Principalmente se você não for no parque Ver o dedo de Deus Mas quase sempre Tá coberto de nuvens Você tem que dar sorte De não pegar É Olha agora como é que fechou Completamente Entrou a nuvem Não dá pra ver nada E tá chegando na nuvem aqui Vai logo Vai nublar tudo aqui Olha aí Tá E é porque as nuvens Vem do rio Bate na montanha E condensa Então a gente vai aproveitar Esse solzinho aqui Pra dar uma caminhada Ver se vai lá na feirinha Porque eu acho que não vai A tarde não vai render não As plantinhas que só mãe gosta Armaio Armaio Mar Saindo da Vista Soberba, não andou nem 5 minutos de carro. A gente chegou aqui nas Grandes Comari. Estamos entrando aqui, para parar o carro na Guarito, fora da Guarito, porque não pode entrar no condomínio. E seguir aqui a pé a visitação. Visitação é só na entrada do condomínio, né? E aqui estão os campos, tá vendo, de treinamento. Aqui também é um condomínio fechado, né? É um condomínio fechado, acho que vira na direita e na frente, você vai para o condomínio. Ele vai beirando o lago, né? O lago Comari. Eu acho que... Um rato? Você pegou o rato? Não, eu estava com você. O rato? Está ali o rato, eu estou vendo ainda. Cadê? Está ali o rato. Vai dar muito. Passou o rato? Passou. E o Rafael querendo ver o rato. Olha lá o rato, olha lá. E olha quanto... Isso é ganso? É ganso, é ganso, com certeza. Do mal, né? Porque ganso é que sai correndo atrás dos outros. Aham. Meu Deus do céu. Não, os outros são do mal, né gente? Mas a gente vai para o lugar. Provavelmente a seleção deve treinar bastante nesse campo aqui. Porque tem essa cobertura aqui, ó. Que é toda para imprensa, fotógrafos. Bem legal. A gente está testando também, aproveitando que a gente já veio aqui. Então a gente está aproveitando que amanhã está bonito, para dar um passeio no lago. E aproveitando e estamos testando os microfones. Com vários tipos de supressão de ruído para ver qual é o melhor. Se vocês notarem diferença no áudio, é porque são os nossos testes, tá? Aqui agora, por exemplo, a gente está sem supressão de ruído nenhum. Para ver se pega o som do ambiente dos passarinhos, dos animais, né? Do ganso. Exatamente. As pessoas falando, o vento. Vamos ver como é que fica. Se quiserem dar opinião, podem dar. Sempre ajuda. Estamos chegando aqui já na plaquinha da CBF e vamos mostrar para vocês. É bem bonitinho, gente. Só que é uma visita super rápida, tá? É uma reta assim que você vai até o final para ver. É bonita a vista, né? É bonito, bater uma foto e pronto. É um padrãozinho. O cara, ao invés de parar o carro dele na garagem, ele para logo um helicóptero. Meu Deus, vou dar um zoom aqui. Olha lá. Não, dá para ver? Dá? É. Aqui, ó. Tem um helicóptero. Eita. Quase que eu liguei o helicóptero. Lá em cima é o alojamento deles, né? Ele deve ter refeitório e tudo mais. Tem até o ônibus da CBF aqui embaixo. Tem o plaquinha aqui, né? Clube de Treinamento da Seleção Brasileira de Futebol. E aqui é o campo deles. Confederação Brasileira de Futebol. É a tua forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos agora na Feirinha do Alto, aqui de Terezópolis. A gente entrou pela lateral, mas tem uma entradinha bem na frente aqui. Com um carro de polícia no meio. Muita variedade de coisas. Pra quem gosta dessas coisas, assim, é o ideal. Música Chegamos agora. Do lado da Feirinha ao Shopping do Alto, que fica aqui em Terezópolis. Vamos entrar. É um shoppingzinho pequenininho, céu aberto, que tem aqui. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês. Um shoppingzinho estilo praia, né? Apesar de aqui ser montanha. Rafa disse que não tem nada de praia aqui. Que o shoppingzinho é estilo colonial. É tudo de madeirinha, olha aqui. É bonitinho. A gente almoçou aqui uma vez com o pessoal. Acaba um frio danado. E se vocês quiserem vir esquiar aqui em Terezópolis, também tem a loja própria pra isso. Pra época de neve, né? Isso, aqui deve levar bastante. Contei a ironia nesse vídeo, tá gente? E aqui, agora na beirada da Feirinha, tem um monte de lojinha de comida. As outras vezes que a gente veio não tinha, mas pode ser que seja só no domingo, né? A gente tá no domingão, a feira tá funcionando a toda e tá cheio de lojinha de tudo. Agora vamos comer. E bem no estilo da vila alemã que a gente foi ontem, agora tem a Viva Itália, que é uma vila italiana. Uma gracinha também. Tem restaurante italiano, tem café, tem sorvete. Muito legal. Cara, olha que delícia. Tem umas esculturas e o ambiente é muito gostoso. A noite, se não tiver chovendo aqui, deve ficar assim. Ei, não, não vai. Tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aqui é do outro lado daquela vilinha, né? Olha que gracinho. Gostoso o lugar, né? Muito bonitinho. Tchau, tchau. E depois da propaganda que a gente ia almoçar no restaurante, na realidade a gente veio pra jantar. Aqui tem um festival de pizza, que serve em pizza à medida que você vai pedindo. É um pouquinho diferente do rodízio e a gente vai explicando mais pra frente. Custa R$ 54,90 por pessoa. Então a gente vai vir aqui testar pra ver como é que funciona e tudo mais. Então eu tô esperando o Rafa ali que tá ajeitando o microfone pra gente ir. Vambora. E aqui a gente entra naquela mesma vilinha que a gente veio de manhã, só que agora a gente voltou à noite. E, gente, a noite é muito mais gracinha. Não que de manhã fosse feio. Aqui em Teresópolis eles amam essas iluminações de luzinhas de Natal e fica realmente muito lindo na frente dos restaurantes e tudo mais. Dá uma sensação de aconchego, né? Eu acho que aqui fora eles não devem usar à noite, né? Ou só se encher muito. Não sei. Já tá abrindo ainda, tá? Abre seis horas, né? Por isso cabe às seis, às dezoito. São dezoito e trinta, né? Ficou muito bonitinho, né? Bonitinho. Gracinho. Tchau, tchau. Agora a gente sentou aqui pra jantar. Ninguém veio falar com a gente ainda. Vamos ver como é que vai ser, né? A gente vai falando pra vocês aqui. Curioso. A gente pediu a taça de vinho da casa, que é o Merlot. custa 27 de novembro. É bem cortado. Só não vai ter o brinco. É, a gente sempre faz brinco e depois quando chega a água, a gente faz um brinco. Jogando a azeite e a gente faz uma ideia sensacional. Vem três molhinhos, um pesto, um creme de leite com queijo e um molho de tomate, pra você comer com a bordinha da pizza. Isso é uma sacada inteligente, porque você mata as bordinhas, hein? Porque aqui tem um, a gente está comendo a chama de festival. Diferente um pouco do rodízio. Você faz o pedido e dá pizza, você espolha a pizza. E depois você pode pedir outra pizza, né? Assim, ao invés de você ir servindo, você espolha a pizza. Então, você se enchendo mais rápido, né? Você vai comer menos e é um valor fixo. Mas o que é mesmo? O que ele falou que era diferente? Ah, não. Só quando enche muito, aí eles fazem igual rodízio. Vão passando pizza com vários sabores. Mas normalmente é... Você que escolhe e vai pedindo. Tipo uma caixa, só que com valor fixo. É, e aí a gente pediu a média, que é pequena e dá dois pedaços. Talvez tem mais dois lá, o que é carbonato. A gente pediu a evero e pedimos a carbonato. E aí, a gente acabou conseguindo experimentar mais sabores. Porque se pedisse uma família, quatro sabores para ela, quatro para mim, a gente ia embora. É assim que a gente consegue experimentar mais. Vamos ver. Vamos comer. Agora a gente está provando pizza com carbonato. Mais negativo, eles colocam tipo um ovo inteiro em cima da pizza no pornalha, né? Então cozinha o ovo, tem bacon e tudo mais, assim, bem gostoso. E aí, a gente vai gravar mais. E aí, a gente vai gravar mais. Pra finalizar Finalizar realmente Porque eu já não tô aguentando mais nada Não vou aguentar não Ah, vai aguentar dois pedaços Nós vamos comer uma pizza de palmito com gorgonzola Bom, bom E pra acabar O Rafa tá comendo Uma pizza de Peperoni com cebola caramelizada E você deveria comer Porque eu acho que vai ser melhor Eu não aguento Eu acho que é melhor Eu fico feliz que seja melhor Mas não cabe mais nada Quantas pizzas você comeu? Essa é a cancha De uma pessoa que comeu nove pedaços de pizza Mas essa aí comeu Vou virar pra minha cara Essa aqui ó Tá quase dormindo sentada Porque depois de uma taça de vinho Uma taça de vinho E sete pedaços de pizzas Eu nunca compro isso tudo É, ela comeu sete pedaços de pizzas Eu acho Eu acho não, eu tenho certeza Que a pizza daqui é muito boa É boa Vale a pena Vale a pena, tá? O carinho no sauna aqui é Excesso de comida Muito satisfeito Nossa, nem falo Valeu a pena Nossa despedida Estamos indo embora de três óculos Hoje não Amanhã de manhã Mas A alma já foi Depois de tanta pizza Não sobrou mais alma não Mas tava uma delícia A minha cara já engordou Olha aqui De tanta pizza que eu comi Ai gente, vamos embora Amanhã a gente faz um jejum pra compensar Sim Vamos embora Valeu pessoal pela companhia Se você gostar do nosso conteúdo Se inscreva nesse canal A gente não viaja sempre A gente viaja de vez em quando Mas sempre que a gente viaja A gente compartilha com você E agora estamos retornando para casa O Rafael já está com cara de sacrifício Porque hoje é segunda-feira E nós temos que trabalhar Não dá pra fugir A volta é difícil Sempre é sofrida Então se você gosta do nosso conteúdo Não deixa de se inscrever no nosso canal A gente não viaja sempre Mas sempre que a gente viaja A gente compartilha com vocês Beijos